Vamos lá ver que eu vou chamar aqui em cima os cabeças dos morrumes que eles querem dar umas palavrinhas a vocês a quem pediu uma grande, grande salva de palmas ao Sr. Escórcio e a toda a sua comitiva Boa noite a todos mandou-nos em algumas isto é que é a Constituição é esta alimentação que queremos venha a todos os anos porque é muito agradável ver esta animação é muito bonito ver esta cultura humana tanto mordomos e mordomos como o público em geral que veio nos ver e receber na nossa festa nós comissão de festas de 2017 estamos a terminar o vosso momento eu depois queria passar ao novo primeiro mordomo que era para o 2018 pelos D.A. Paralavinhas a todos vocês muito obrigado e viva-se o rock 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 ale, ale, ale e o próximo mordomo para o 2018 é o Sr. José Carlos de Pestana Dias uma salva de palmas e à sua futura equipa para o ano 2018 muito obrigado a vocês e eu queria agradecer também também à minha equipa de 2017 trabalhou lindamente comigo e de 2016 infelizmente foi o que aconteceu mas vamos acabar no final feliz a todos vocês boa noite são pequenos viva o senhor São Roque viva as cabeças da festa escorcio obrigado por encravadela mas já com o destino de fazer a festa para o ano vamos tentar fazer uma festa igual à vossa o melhor se possível contamos com todos contamos com com muitos mordomos queremos fazer uma festa digna do nosso padroeiro do senhor São Roque obrigado parabéns pela festa e até para o ano se quiserem o segundo cabeça da festa é o João João Figueira o terceiro é o Paulo Sérgio a primeira o segundo discipline a murderer a哈哈 o dê Segunda lhã é o o Eu queria agradecer a todos os mordomos e todas as mordonas, sem vocês, isto não era possível. A equipa de 2016 e 2017 foi uma equipa de cinco estrelas, estamos muito bem, foi maravilhoso, ainda vamos ter saudades deste. Primeira mordoma para 2018, Luísa Helva. Segunda mordoma, Sara Berri. Terceira mordoma. E a Ani Camacho. Muito obrigada. E continuação de uma agradável noite. Tchau. 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 Uma grande sábado de palmas aos mordomos. Tchau. улиmpa. Tchau. Tchau. Tchau.